Música Aqui estamos mais um dia com a evolução do parceiro Cai Cai está on, os parceiros lá atrás também, só salva, deixa o like, inscreve no canal Meu, tira está on também Mano, dá atenção na evolução do parceiro, dá atenção Música Não, eu vou falar isso, esse vídeo adora Música O pneu está no foco Vocês sabem o que foi aquele, rapaziada? Ali é porque o pessoal não dá grau aqui na rua, jogaram Mas, pode ser ruim, não está nem aí Música Música Daqui a pouco os seus vizinhos vão sair na rua Não vai não? Principalmente é por vindo ali, olha Meu Deus Moriado, ainda bem que eu saí daqui Se aloquei só perreco Um salve menor Música 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 Olha o tênis chora Pô, meu bidão, que tá enferrujando sozinho Deu nada, mano Fica mais parada do que andando e tal, como é que tá Meu uso, fui mandar cromar essa porra Vem, mano, pra ela que ele puxa com uma vantagem aqui, meu Deus Olha aqui Calma Eita Dá um salve nos parceiros aqui, ó Salve, cachorro Mano, o que você acha da evolução dele aí? Fala pra nós Ele tá muito ruim É o que? Muito ruim Muito ruim O Mano falou que ele tá muito ruim Você viu, Abra, o que o Mano falou? Que ele tá muito ruim Eu vi, gente, comentando no vídeo dele que ele tem que andar a chave que tá andando que nem te usando Foi mesmo? Eu não vi não esse comentário, mano Vai Uma tiazinha lá Olha, mano Chamando o cão Cadê o grau, o Draco? Vai Ele tá querendo se jogar de lado Ele quer mudar o de lado já Você viu que ele tá evoluindo pra caramba aqui agora, João? É que é na subida também É mais fácil na subida, mano É mais fácil, mas você é louco, o bichão tá pegando amanhã fácil Evoluiu mais um pouco agora, né? Você percebeu, né? A coisa é você que domina pop, né? Quase bateu no carro ali Mano, também rala os estribos, viu? Na subida não Daqui a pouco eu vou contar uma história pra vocês ali Triste Alguém foi ralar os estribos e se estabacou no chão Vou mostrar a moto como ficou Espera ele dar mais uns brauzinhos porque eu vou mostrar a moto pra vocês Olha! Tá perdido! Não, 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 não Não! Ele tá rodando em groque todo dia depois do rodobral ou não? Não, primeira vez Primeira vez? Ele só anima com só, sem anima ou só presença? Na minha presença? Na presença daqueles, mano Você viu aqueles, mano? Quando eu chego lá também o bichão ficou como? É Aquele dia o bichão ficou ninja Ninja Olha, mano Entendeu? Tá evoluindo bem Olha, mano, meninão E aí, menor? Olha ele como é que ele tá Como é que você fala que ele não tá dando uns graus bem, mano? Tá dando ruim Tá dando ruim Tá dando ruim Ô, o menor tá falando que você tá ruim O menor tá falando que você tá ruim O menor tá falando que você tá ruim Cadê? Ele tá ali atrás Ô, barulho, quando o sol embaixo pode subir Eu não sei se é porque ele tá careca Tem vezes que ela pega um pouco mais pro lado Ela faz assim Não, às vezes é normal Às vezes é porque você vai vir a pista, né? Mas você é louco Tá mandando quase uns cortes já Fala 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 É ruim ele Ele é É ruim Mas, mais que ele Oi E aí É tipo você Amiota do pônei Eu tinha ali Aqui, ali Ah, vai Não vou me enlarge, tá vendo? Tá vendo? Ô, para aí, para aí Vamos falar um pouco sobre o seu acidente Tchau Você viu o menor ralando os estribos? E aconteceu o quê? Luiz Ele levou um rola de tanto setorão Ele levou um rola de tanto setorão Nossa ideia do menor, mano Você viu o caindo? Arruma essa moto mais um pouco Calma, só para mostrar Você vai fazer o quê? Não, não Explica a situação Que aí eu vou colocar um Calma, vou colocar um trecho do vídeo aqui E o restante vai tá O restante vai tá lá no insta dele Olha só o que aconteceu com a moto aqui Os menor falam que você caiu Porque você é muito touro É, ele também A hora que ele bateu no portão É, eu vou ter que colocar um trechinho É que você paga o portão dela, tá? Já fala para o seu pai aí, por favor Ai Você tava aqui em cima Eu nem bati no portão Meu Deus Ai 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 Foi como? Você caiu como? Primeiramente eu vou mostrar isso aqui Sim, fala o resto Primeiramente foi que eu vou fazer o pneu Segundo foi que eu não escutei o parceiro Eu falei Ó o pneu lindo E o que? Eu tava ralando só desse lado aqui ó Eu tava ralando só o lado direito Ai comecei a ralar pro lado esquerdo Só que O pneu não tava ajudando muito Pode ver que no vídeo Tem outras partes que ainda dá uma jogada E eu não quis parar de ralar Se não fosse isso aqui ó Era o skit da Era tchau o skit ó Nunca coisa que ralou na moto família ó Vou postar um trecho do vídeo aqui O restante vai tá na onde? Fala Lá no meu Insta Qual é o Insta? Fael Underline Jovito Vê lá o rola que ele tomou Rala, 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 rala aí ó E o que que teve em você? Mostra aí Nem você não vai acreditar Só isso rapaziada Vai ver lá mano Aqui é da fia Mostra o joelho também O joelho foi naquela brincadeira do... Ah não, é verdade Ah Vocês estavam falando do joelho daqui da brincadeira com o Diel Mano E ó na pizzaria Ele chegou cedo já como? Você vai gravar um vídeo meu hoje? Você vai gravar um vídeo meu hoje? Só faísca de fogo Falei Rafael Vai, vai gravar o seu também Vai ser na via Falei Mané Chegou lá já foi chamando o Diel Diel você vai comigo né? Não vou não O Diel falou Aí ele já falou Mano Aí eu fui embora mais cedo da pizzaria Dormi mano Cheguei em casa já dormi No outro dia eu só recebi a mensagem dele Caí E o vídeo Eu falei mano Deus do céu Fiquei preocupado rapaziada Mas é isso menino não tá bem Graças a Deus Graças a Deus Vai fazer uns projetinhos né? Pra ela Ó vai sair uma motinha aí Vai arrumar uma broizinha Vou parar ela Vou cromar umas peças Não vou fazer mais grafite Vou só cromar alguns parafusos dela E vai ter moto nova Calma Se não fala Próximo vídeo E é isso rapaziada Tamo junto Ele não tá bem Já vai lá mano Vê o vídeo dele Deixa aquele like Fortalecer o parceiro É nóis Tamo junto Deixa o like Não dá um salve no menor também Vai menor Pede o like Que o pessoal dá o like Pede o like 200 mil Você quer quantos likes? Faz a meta de like 200 mil Não, 200 mil não é pra mim mano Tem que ser de 5 mil pra baixo Tem que ser de 5 mil pra baixo 5 mil? 5 mil então vai Você vai fazer o que? Chegar nos 5 mil likes Vai aprender o grau também Você vai descer essa ladeira parte 2 aqui Sem freio Sem freio Muda aqui na LL Você vai RL então né? Todo mundo viu aí ó Toca aqui então É isso parceiro Pede o like também 5 mil aqui rapaz Olha aí ó 5 mil likes É nóis tamo junto